Salve galera, meu nome é Henrique e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E galera, desta vez eu vou trazer para vocês, tá? Explicando as habilidades do Dairoth, tá? Nova série no canal aí, vou fazer até completar os heróis do Bangas aí, que são muitos, né? Mas o vídeo de hoje vai ser sobre o Dairoth, tá? Eu escolhi o Dairoth por comentário, tá? Acho que foi o único que pediu aí, no momento que eu gravei esse vídeo, ele foi postado de manhã. E aí eu estou gravando esse vídeo algumas horas depois e tenho o comentário do Dairoth. Faz o seguinte, cara, comenta o herói que você quer que eu traga e vê se eu não trouxe esse herói antes. E se você já viu um comentário com o mesmo herói, tá? Deixa o like para subir o comentário, tá? Então faz isso aí que eu trago o próximo, beleza? Então é isso, mano. Peço para você encarecidamente deixar o seu like e se inscrever embaixo, principalmente a inscrição, cara. Se você puder se inscrever, eu agradeço de coração. Eu também convido você a conhecer o nosso canal de lives e também o meu canal secundário, onde eu posto o Honor of Kings, que é o jogo que eu mais estou gostando de jogar atualmente, tá? Eu também estou fazendo essa série lá, tá? Está tudo ali na descrição, também tem o canal da Twitch, caso você prefira assistir pela Twitch, né? E vai estar tudo no link aí. Meu link da Smile 1 também vai estar na descrição, caso você for recarregar pelo jogo, recarrega pelo meu link que você me ajuda muito, cara, tá? Sem brincadeira, você me ajuda muito mesmo, tá? E eu também estou vendendo essa conta aqui que eu estou jogando, caso você tenha interesse, tá? Tem mais de 20 mil reais em skins nela, tem bastante skin, tem muito skin cara, muito skin legal. Caso você queira comprar, né? Você gosta do jogo aí. Enfim, só entrar em contato comigo, beleza? Então vamos lá. Vamos lá, vamos começar pela passiva do Darth, tá? Vamos ler a passiva aqui. Basicamente é, quando a fúria do Darth alcança 50%, ele irá aprimorar o golpe de explosão e o passo do espectro, que é a 1 e a 2 dele, tá? Após cada dois ataques básicos, o Darth libera um ataque circular, causando dano físico aos inimigos no círculo e regenera HP de acordo com o dano que ele causa, tá? No ataque circular, não recebe bônus de ataque de equipamentos. Ou seja, não adianta, cara, você não ganha mais dano nessa passiva por buildar AD aí, tá? Cada vez que ele acerta um herói inimigo, o tempo de recarga do golpe de explosão e do passo do espectro é diminuído em 1 segundo, tá? Então basicamente é o seguinte, o Darth tem uma barra aqui, ele não tem mana, tá? E toda vez que você bate no inimigo, essa barra aumenta, ó. Ela vai aumentando. Quando ela chegar na metade, a 1 e a 2 elas vão ficar aprimoradas, ó. Elas vão ficar até brilhando aqui, tá? A 1 e a 2 ficam aprimoradas. E elas mudam, elas ficam mais fortes, tá? E basicamente, ela é uma skill melhorada, tá? E o ataque circular da passiva é esse aqui, ó. É exatamente esse, ó. E ele recupera vida, ó. Vou tirar um pouco de HP aqui do Darth. Tá bom. E aí eu vou bater nele, ó. 162, né? De HP recuperado. Basicamente, é isso que o ataque circular faz, é isso que a passiva do Darth faz, tá? A 1 do Darth... Aqui tá em modo aprimorado. Pronto, já gastei aqui. É, gastei aqui, tá? A 1 do Darth normal. Basicamente, o Darth libera um golpe de explosão em uma direção designada. Cada explosão causa 250 mais o 110 de dano físico. Esse dano, ele é o escala com item, tá? E 25% de lentidão por 1 segundo e meio. O dano infligido ao mesmo alvo é reduzido. Apenas 75% do dano em minions, tá? Então ele dá bem menos dano nos minions, né? E tem o abrismo aprimorado, tá? Que é quando ele upa a skill, né? Ele fica com alcance maior. O golpe de explosão causa 140% do dano original. E o dobro de efeito de lentidão, tá? Então vai ser 25%, 25 não, vai ser 50% de lentidão. E o alcance é maior, além de ser 140% do dano, né? Dá 40% a mais, tá? Então basicamente, é uma skill bem simples. Ele só lança um golpe aí, tá? E você vê que quando ele acerta duas vezes, ó, o primeiro dano foi bem maior. Foi 400 de dano e os outros foi só 137, ó. Isso aí, ó. O primeiro dano foi 400 e o outro é só 137. Conforme eu estaco minha passiva, tá? E a habilidade aprimora, ela tem um alcance bem maior, cara. Tá, então... E são mais ataques também, ó. Não, são só dois. Continuam sendo só dois ataques, mas você viu que deu 600 de dano. E... Ó, vocês vão ver que... Deixa eu só a quebra de armadura terminar ali. Ó, são 642 de dano. É, são três ativações, hein? Teve três danos ali. Então, cara, a skill fica bem melhor aprimorada, tá? A 2, o Darf, eu acho que é a skill mais importante dele, na real, tá? É, basicamente é o seguinte, o Darf corre na direção designada e ele irá parar quando acertar um alvo, causando 230, mais, né, o seu escalamento aí, pontos de dano físico aos inimigos. Ao usar essa habilidade novamente, ele irá travar um alvo e liberar o golpe fatal, causando 345, tá, pontos de dano físico e reduzindo a defesa do alvo em 50%, e dura 4 segundos. Presta atenção, esse reduz a defesa é física em 50%, tá? É bastante coisa. E isso vai acarretar também na build do Darf, tá? E o aprimorado, basicamente, né, o golpe fatal, ele vai causar 150% a mais do dano original, a lentidão extra vai ser de 90% e vai reduzir 75% de defesa física, tá? Pra você ver o quanto essa skill, ela é roubada, né, quando ela tá aprimorada. Tá, a skill normal, ela basicamente é assim, ó, esse é o golpe, aí tem o golpe fatal, tá? Basicamente é isso, o golpe fatal é a... A segunda habilidade, né, a segunda ativação da skill. Agora, quando tá ali, é... Quando tá... Meu Deus, eu errei a skill, não estou acreditando nisso. Agora, quando tá aprimorado... Quando tá aprimorado, vocês vão ver, ó, presta atenção na defesa física do alvo e também na velocidade de movimento dele, ó. É, se bem que não diminui a defesa física, porque não tem defesa física o bot, né, mas enfim. Basicamente, ele vai reduzir a defesa, porque vai ter um símbolo bem aqui atrás do contador, ó. Essa habilidade também conta como stun, tá? Ela cancela algumas habilidades, então pra você que não sabe aí, o Dai tem esse poder, cara, de pegar aqui e cancelar algumas habilidades. Mas basicamente é isso, cara, dá uma primeira ativação, quebra armadura da lentidão e a segunda dá um dano maior, tá? Lembrando que dura 4 segundos só. Ultimate do Dai, basicamente é, o Dai carrega rapidamente e libera o golpe do abismo, causando dano físico, igual a 650, mais o tanto de dano que você buildar. Pontos a mais... Pontos mais 20% do HP perdido dos inimigos ao longo do caminho. Reduzindo a velocidade de movimento dos alvos em 55% e dura 0.8 segundos, tá? Então basicamente ele vai... ele dá slow em tudo, né? E a ultimate dele é pra finalizar, cara. Então, basicamente a ultimate dele é bem simples, cara. É só um dano que tem uma recarga, tá? Demora pra recarregar, então por isso que é fácil de cancelar, tá? E o que que acontece? O Dai é um herói que quebra muita armadura, cara, tá? Basicamente, o combo base do Dai é, você pega essa habilidade de bufada, começa com a 2 bufada, 1 e Uta, tá? Basicamente... é um combo muito simples, cara. É um combo muito simples. O combo dele é basicamente isso aqui. Você dá a 2, a 1 e Uta, cara. E aí você pode dar a 2 de novo. Olha que eu tô sem recarga, né? Aí você... mas enfim, cara. É muito simples, tá? Como o Dairof, ele não ganha dano na passiva dele com equipamentos, tá? Hoje, o herói, ele tá envolto do quê? Quebra armadura, dá dano. Quebra armadura, dá dano. Por isso, a build do Dai, ela tava envolto mais da defesa do que do ataque, tá? Hoje em dia, você faz uma bota de defesa, o machado de guerra e o ataque do caçador, você pode fazer só um desses itens, caso você queira, tá? Você queira mais defesa. Machado de guerra e o ataque do caçador, caso você queira um pouco mais de dano, tá? Por que que acontece? O machado de guerra já vai dar penetração na passiva, tá? E o ataque do caçador já tem penetração também aqui no atributo. Então, ele... assim, com a penetração e a quebra de armadura, ele já vai dar muito dano. Ele já vai dar muito dano. Então, meio que você não precisa de mais um, né? Você não precisa meter um rugido aqui, uma lâmina do desespero, tá? Você pode buildar o resto de defesa, tá? E as defesas vão variar, assim como eu já mostrei nos tutoriais de build, de build de heróis aqui no YouTube, tá? Basicamente, essa vai ser a build do herói, cara. Ele é um herói que vai quebrar armadura, tá? E vai ser focado totalmente no X1. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve aí embaixo pra não dar aquela força. Mas é isso. Um forte abraço. E fui!